E aí pessoal começando aqui mais um vídeo pessoal para vocês e hoje pessoal eu vou gravar para vocês eu fazendo entrega de leite eu já fui bem de manhãzinha já fiz as entregas já eu vim para casa agora tomei café e vou terminar de fazer as entregas e também vou levar ó tem aqui dois queijos tem esse que a gente tem aqui esse outro para fazer as entregas que o pessoal pediu o queijo e essa garrafinha aqui ó vazia que meu primo ligou para mim querendo um litro de leite aí ele pediu o que eu levar essa garrafa que tá esperando na rua ali e vamos lá né pessoal e se eu arrumar uma pessoa pessoal para gravar eu despachando né o pessoal medindo o leite fica um vídeo até melhor se não der eu vou gravar o que der beleza e aí pessoal cheguei aqui na rua já arrumei meu amigo aqui ó sorriso vai gravar aqui opa tudo bom aí ó e aí pessoal bom dia é só eu sumi do meu aparecido sorriso eu sou risco eu venho aqui na rua aqui aí ele vai gravar e aí Vamos cuidar agora pra falar de que nossa rola aqui E o Rogan é esse, né, Túlio, todo dia? Todo dia. Olha a conta da mulher, Túlio. Olha a conta da mulher, rapaz. Ela mandou eu olhar. Olha, pessoal, a rotina é esse, todo dia. Todo dia. E essa daqui é só a metade, né, Túlio? É. E aqui, pessoal, só tá... Começou a esquentar agora? Começou, vim verão. Tá com uns cinco dias, não dá desse jeito? Cinco dias. Semana passada, não vai ser, né? Tem. Será que aqui choveu um pouco, hein? Choveu não, não foi essa? Choveu? Tá com uns cinco dias só, só. Choveu um bocado. Quente. Já vem ali. Nós entrega agora. Aqui é meio alto, não? Aqui é a buzina trabar, pessoal. Quando é essas horas. Levar leite pros meninos aqui na rainha. E aí? Amém. Amém. Aqui a nadeira é a alta, não é? É a alta, não é? Aqui pessoal, nós estamos no cruzeiro aqui em cima. Olha a terra em zabrata. Olha aí, Túlio, o feijão. Já seco, pronto quase para bater. Pessoal, aqui mora na rua, mas sempre pronta roça. Pronta roça. Vai pegar? Ah pessoal, aqui o outro feijãozinho. Ô Túlio, vai levar uma multa logo agora? Tava multado agora. Tava multado agora. A água futura Não acredita que aqui, não é? O que? O que é isso? Aí, pessoal, ele já vem batendo Já está batendo feijão Já, já, isso aí já pronto Já vai Ela, ela pegou Aqui os meninos não podem ficar com fome Ele tem que o leite passar na porta Ele tem que ficar com fome Ele tem que ficar com fome E aqui, pessoal E aí, pessoal E aí, pessoal Vai, Laura. Bora, assombrão. E aí? É Tulha aí. Esse daqui, pessoal, é irmão de lã de culinária. Ele está ali limpando um mato ali, eu não sei não. Ele já está bem com dois dias. Está com dois dias, eu não sei não. Esse mato vai ser limpado não. Pessoal, agora estou indo lá para o Escolato. Eu entrego ele lá também. Chegando lá é que eu finalizo o vídeo. E agradecendo aqui a Sorriso. Obrigado aí, Sorriso. Está burro, tudo bem? Da hora. Lembrando, pessoal, que essa semana eu voltava para o canal. Muito bem. Estava esses dias sem gravar o vídeo, queimou para o nosso telefone. Deu um cobre em mim na câmera. Alguém ficou para casa. Até que chegou já. Pronto, está só finalizando para nós. Continuar de novo, né? Vai de novo. Se Deus quiser, primeiramente. É verdade, Sorriso. E aí, pessoal, estou indo terminar aqui as entregas de leite. Aqui é a estranda que vai lá para Silvete. Lá para a pousada. Passaram a maca, pessoal. Está boidinho andar agora de estrada. Vou fazer as entregas ali naquelas casas agora. Olha, pessoal, cheguei aqui já. Só falta entregar aqui agora. Aqui pega um bocado de gente aqui nos filãozinhos. Estou aqui agora, do lado aqui da lagoa. Dos maciés. E aí, pessoal, acabei de chegar em casa, pessoal. Agora, acabei agora mesmo. Deixou, né? Aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí, pessoal.